Vem pro papai, mano, vem, vem, Robertão, Roberto Carlos ou Cafu, vem, mano, vem, Robertão, Cafuzão, vem, é agora, vem! Fala, galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, no nosso vídeo de hoje nós vamos fazer aqui nossos dois packs gratuitos aí dos lendas, isso mesmo. Se você não assistiu aí nosso último vídeo aí da atualização do Domingão, nós ganhamos aí dois jogadores legendes gratuitos, beleza? Como que você ganhou ele? Vou te mostrar aqui agora. Antes de mostrar, já deixou seu like, mano? O like tá ativo aí? Ativou o like? Muito obrigado pelo like. Se for possível, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais também, grupos de WhatsApp é muito mais que nos ajuda muitasso, mano. Compartilha aí pra dar aquela moral. Se não for inscrito aqui do nosso humilde canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, mano, se inscreva aí embaixo onde tá escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações, beleza? Como que você ganha esses dois legendes? Tu vem em novidades. Depois de novidades, você vem aqui Copa do Desafio contra o computador. Vão ter aqui duas copinhas legendes. Essa daqui é no nível estrela e essa daqui é no nível lenda. Você vem sendo, é um jogo em cada, né? Um jogo nessa, você ganha um empresário lenda. E um jogo nessa, você ganha outro empresário lenda, totalizando dois empresários, beleza? Esse vídeo tá sendo em estreia. Se você está acompanhando esse vídeo 10 horas da manhã, você está aí num bate-papo como se fosse live. Isso aqui não é live, isso aqui é gravado. Mas eu tô aí no bate-papo com vocês, beleza? Então deixa o seu like aí, que é muito importante. E assim que acabar esse vídeo, compartilhe, beleza? Então vamos lá, galera. Como todos nós sabemos, já está aí o empresário de lendas por GP. Eu consegui contratar aqui o VanVan, tá? Consegui aqui o VanVan, ok? Nesse empresário. E consegui o Nakamura, tá bom? Mas não é esse empresário que nos interessa hoje. Aqui com esses dois empresários lendas. Como eu sempre faço pra vocês aqui, né, mano? A gente tem que tirar a Inhaca, mano. Porque senão a gente tira jogador repetido e tal. Então, como vocês sabem, eu quero muito o Roberto Carlos. Se não for o Roberto Carlos, eu quero o Cafu. Pelo menos um desses dois laterais. Ou de preferência os dois, né? Já pensou, mano? Então, pra tirar a Inhaca, vou fazer aqui no Iconic Moments um pack pra poder tirar a bola prata. Porque você tira a bola prata, a Inhaca sai de você, mano. Pra no Legend você dar aquela mitada. Tá bom? Então vamos aqui no Iconic Moments. Lembrando que eu não tirei nenhum Icon, tá? Tentei aqui algumas vezes e não consegui tirar nenhum. Se eu tirasse o Cafu aqui, seria perfeito, né? Vamos lá. Vamos ver aquela bolinha prata. Logo, pra tirar a Inhaca. Aí vem bola preta, mano. Eu quero tirar a Inhaca e vem bola preta, mano. Delete, mano. Zagueiraço. Zagueiraço, Delete. Mas tem que vir um bola prata, mano. Pra sair a Inhaca, tem que ser um bola prata. Se a gente for agora pra um pack lá, bola preta, aí vai vir. Não. Pra tirar a Inhaca, tem que sair um bolinha prata, mano. Delete é o nome dele. Engraçado, se eu quisesse um bola preta, eu não ia contratar, né? Agora, mano. Agora, mano. Pra mim aquela bolinha prata marota. Vai. A prata. E... Tem que ser prata, mano. Tem que ser pratinha. Prata. Bola prata. Pra tirar aqui a Inhaca. Vou virar o 76. Tá bom. Então, a Inhaca já, ó. Já foi. Toda vez nesses packs de Legend gratuito, mano. Eu fico... Vamos lá, galera. Esses são os jogadores do pack Legend gratuito. Tá? São esses todos aqui. O problema é que a gente pode tirar repetido, né, mano? Olhem só, mano. Vou falar pra vocês. Nesses pack Legend, todas as vezes que eles vieram gratuitos, eu tirei Nakamura. Eu tirei Check. Eu tirei Lau duas vezes. Ah, tirei o Lau duas vezes. Tirei o Raika. Tirei o Del Piero, que eu transformei em preparador pra upar o meu Del Piero Iconic Moments. Tirei dois Luiz Figo. Basta eu tirei lá naquele outro lado. Tirei um Ronaldinho Gaúcho, que eu transformei em preparador pra upar o meu Ronaldinho Gaúcho Iconic Moments. Tirei duas vezes Romário e tirei um Oliver Kahn. Está só se fechando o cerco aqui pra gente, né? Então, galera, só quem me interessa, Roberto Carlos e Cafu, mano. São os dois que nos interessam. Se vier um backhand também, tá bom, porque eu não tenho o backhand, tá? Se não for pra vir Roberto Carlos nem Cafu, que venha, no mínimo, um jogador que eu não tenho ainda, tá bom? Deixem aí nos comentários quem vocês acham que a gente vai tirar agora nesse primeiro pack. Se você estiver aí no chat agora, se você estiver assistindo essa estreia ao vivo, deixa aí no chat agora. Quem eu vou tirar, mano, nesse primeiro pack? Aí, se você não está assistindo na estreia, deixe nos comentários quem serão os dois Legends que você acha que eu vou contratar, claro, antes de você assistir o vídeo, né? Então vamos lá pro nosso primeiro pack, mano. Faça aquela sua força positiva, faça sua força positiva. Se você estiver assistindo no celular, faça sua força positiva assim. No PC, tu fica fazendo assim com o PC. Na TV, tu está assistindo na TV, fica assim, mano. Vai lá. E como força positiva, você tem que deixar seu like, mano. Se não tiver seu like aí, prejudica. Então deixa seu like aí, mano. Já deixou? Então a gente vai conseguir. Roberto Carlos ou Cafu? Vem pro papai, mano. Vem, vem. Robertão. Roberto Carlos ou Cafu? Vem, mano. Vem. Robertão. Cafuzão. Vem. É agora. Vem. Ó. 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 Cafu? Nacata é o nome dele. Nacatinha da massa. Eu não tenho Nacata. Eu não tenho. Pelo menos assim que eu me lembro, não. Eu não tenho. Eu não tenho Nacata. Pelo menos é um jogador que eu ainda não tenho. Né, galera? Nacata. Nada de Cafu e nada de Roberto Carlos. Última chance. Nacata. Seja bem-vindo. É que não foi tão ruim porque a gente ainda não tem ele. Cara, vamos ter que fazer aqui. Quem acompanha nossas lives sabe que a gente tem aqui uma artimanha pra sempre conseguir o que nós queremos, né, mano? Robertão, ou você ou Cafu, mano. Vamos no Cafu. Cadê o Cafu? Um de vocês dois, mano. Vem, papai. Vou ter que apelar, né, mano? Vou ter que apelar aqui pro nosso monstro sagrado DR de Moicano. Toda vez que essa fera aparece na tela aí, a gente mita, mano. Ué? A gente não vai mitar, meu parceiro? Vamos mitar. Eu sei que a gente vai, mano. Então agora tu vai mandar o DR de Moicano com a força positiva dele, mano. Vai mandar pra gente aí o brabo Cafu ou o brabo Roberto Carlos. Você confia? Então deixa o seu like, mano. Vamos lá, DR de Moicano. Você, mano. Você, meu garoto. Vamos lá, hein? Vai vir, hein? DR de Moicano aparecendo na tela. É porque vai vir. Então vamos lá. E agora nós não vamos ver. Agora, mano, Robertão, Cafuzão, Robertão, Cafuzão, vem. Quero nem ver, mano. E aí, lá a metada tem nome. Veio um dos dois. Veio uma das duas feras. Roberto Carlos ou Cafu. Veio. Meu Deus, dá até medo de olhar, mano. Dá até medo de olhar. Um. Dois. Três. E aí, coou, hein, mano. É um bom jogador, mas eu já tenho ele, Icon. Transformar ele aqui em preparador. Vamos upar ele, mano. Mas não vai nem bugar, porque é Icon pra legend. Mais uma vez, não foi dessa vez, mano. Mais uma vez, não foi dessa vez. Vamos ver se aqui na upação, pelo menos, buga, mano. Ah, nunca buga. Upar Icon com legend nunca... Lamentável, hein, mano. A difícil desse Roberto Carlos vim, mano. 1.392 pontinhos de experiência. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Brigadão pra você que acompanhou. Se ainda não deixou seu like, deixe seu like aí, mano. Se tiver aqui no chat aí, ó. Muito obrigado. Será que alguém acertou esses dois que a gente ia tirar? Que foi Owen e Nakata? Será que alguém acertou? Acho difícil, hein, mano. Então, ó, muito obrigado pela sua presença sempre aqui no canal. Lembrando que hoje, às 19 horas, estaremos em live. Dê seu like aí, que ajuda muito. Agora, compartilha o vídeo, mano. Compartilha o vídeo agora aí, que já tá no finalzinho. Compartilha nas suas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, grupos de WhatsApp. Nos sigam também, ó, na nossa página do Facebook, do Twitter e do Instagram. Link dos três tá na descrição, mano. Segue lá. Se não for inscrito aqui do nosso humilde canal, mano. Gostou do nosso humilde conteúdo, vai acompanhar. E não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES? Se inscreva aí embaixo, onde tá escrito em inscrever-se. Ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza? Então é isso aí. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui! Um abraço! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.